Você é humilhado se você deixar ser humilhado. E sempre que eu vejo tosadores reclamando da sua profissão, da nossa profissão, eu faço a seguinte pergunta pra ele. Eu faço a seguinte pergunta pra ele. O que você tá fazendo lá? O que você tá fazendo lá? Eu já cheguei em pet shops pra dar treinamento que de um lado o patrão falava num monte do tosador. Do outro lado o tosador falava num monte do patrão. Ele assim, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntei pro patrão, por que você não mandou embora ainda? Ai, porque não tem, ai, porque não tem. Essa, ai, porque não tem profissional na cidade. Se forme você. Eu sou a principal tosadora lá do meu banho tosa. Hoje trabalha comigo o Felipe, que também é tosador. Eu tô ensinando tudo pro Felipe. Porque eu não tô tendo tempo de todo santo dia lá pro pet. Então, assim, se eu não colocar um tosador que me ajude a tocar o meu negócio pra frente, eu não vou dar conta, gente. Porque eu tenho uma cartela de clientes extremamente exigente. Clientes que não gostam de ponta, porque eles estão acostumados que a tosa da lija não deixa pontas. Clientes que estão acostumados que o chanel da lija é perfeito. Clientes que estão acostumados que a cabecinha redondinha é perfeita. Então, assim, ó, há erros das duas partes. Há erro do tosador inconsequente e há erro do proprietário inconsequente também, tá?